A Associação Comercial do Rio de Janeiro vai anunciar nos próximos dias medidas para ajudar os comerciantes do município prejudicados pela ação de vândalos e saqueadores que se infiltraram nas recentes manifestações populares. O presidente em exercício, Marco Polo Moreira Leite, antecipa que uma das iniciativas será o encaminhamento para linhas especiais de financiamento. Nesta quarta-feira, Moreira Leite recebeu a visita do jovem empresário e dono de uma loja no centro da cidade que foi completamente destruída na noite do último dia 17. De acordo com Tiago Salles de Resende, de 32 anos, naquela segunda-feira histórica, após uma passeata pacífica que reuniu milhares de pessoas, bandidos invadiram seu estabelecimento e saquearam todos os produtos. A expectativa inicial de prejuízo fixo seja em torno da casa dos 300 mil reais, a parte imobiliária, o estoque, fora o capital de giro, que é o período que a loja não vai estar operando, e despesas fixas com relação ao aluguel, impostos. Além da loja do jovem empresário, na ocasião outros nove estabelecimentos privados foram destruídos somente num pequeno trecho da rua São José, no centro da cidade. Para Tiago, a sensação é de impotência. Tenho 32 anos, estou começando a empreender tem 4 anos, acho que não só a destruição, perda material assim, mas a destruição de um sonho assim, num certo sentido. De ver que tudo que se planejou, a rapidez que ela pode ser destruída. O presidente, em exercício da Associação Comercial, ressaltou que a entidade deve, por obrigação, ajudar a todos os comerciantes que estão passando por essa situação. Seja qual for o caminho que nós temos que seguir, AG Rio, Rio Negócios, Prefeitura, Governador, Secretaria de Desenvolvimento, Investe Rio, o que for. Nós vamos achar um caminho para ele e para todos que precisarem do apoio da Associação Comercial. Valéria Guiar para a Rede Vida de Televisão.